Olá amigos da escola de salgados, mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês mais uma massa de salgado assado aí, com um modelo aí diferente e especial, tá? Muito facinho de fazer e vou ensinar vocês aí a fazer esse modelinho aí, que você vai ver que é muito rápido e com certeza vai fazer maior sucesso aí na sua casa. Bom pessoal, essa é uma massa bem econômica, tá? E muito rentável para quem trabalha com vendas de salgado, tá? Uma massa deliciosa, fofinha e que vai te dar aí um lucro especial. Não saia daí não, que logo após a nossa vinheta eu vou estar passando todo o passo a passo e os ingredientes. Para tudo pessoal, antes de dar continuidade na receita, tá? Eu tenho um recado especial para vocês. Apenas nesse mês de novembro, o curso profissionalizante da escola de salgados está com desconto especial para você que quer ser meu aluno, tá? Não perca essa oportunidade. Como você faz para adibuir? É só clicar no link nos comentários ou na descrição desse vídeo e ao entrar falar no chat lá com a minha equipe e pedir o desconto da Backfly. Olha pessoal, você não vai se arrepender, está bem baratinho. A moção está muito especial, tá bom? Tem muitas pessoas aproveitando. Então venham vocês também ser meu aluno. Vem comigo! Bom pessoal, para fazer a nossa massa nós vamos estar utilizando uma xícara de leite, tá? Temperatura ambiente. 50 ml de óleo, tá? 50 ml de óleo. Hoje eu não estou usando margarina. Se você quiser colocar margarina, pode ser duas colheres de sopa bem cheia de margarina, tá? Vou estar colocando aqui duas colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. De óleo. Hoje eu não estou usando margarina. Se você quiser colocar margarina, pode ser duas colheres de sopa bem cheia de margarina, tá? Vou estar colocando aqui duas colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. E 20 gramas de fermento biológico seco. Bom pessoal, agora eu vou hidratar aqui o fermento. É rapidinho. E agora é só colocar o treco, tá? Estou lembrando para os novos aí no canal que estão vendo esse vídeo. Essa receita eu dei a quantidade de leite, tá? Mas pode acontecer de precisar mais um pouquinho, entendeu? Pela diferença entre farinhas, tá? Então você vai ver aí o ponto da sua massa. Se precisar de um pouquinho mais de leite, você pode acrescentar, tá? Ao mesmo serve para se precisar de um pouquinho mais de farinha. Se ficar muito grudenta, você vai colocar um pouquinho. Mas essa massa aqui deu o ponto, tá? Olha, eu vou jogar ela na bancada. Não vou colocar mais água nenhuma. Por que eu falo isso sobre mais leite ou mais trigo? Porque pessoal, se a massa ficar pesada, depois do seu salgado acaba ficando pesado, entendeu? Então, mais vale a massa molinha do que pesada, tá? Se ela estiver durinha, você acrescenta um pouquinho de água. De água ou no meu caso aqui é um pouquinho mais de leite. Eu vou sovar essa massa por aproximadamente 10 minutos, tá? Se você quiser sovar mais um pouquinho, não vai ser ruim, tá bom? Essa massa aí, quanto mais sovar, olha, ela fica boa. Já está soltando das mãos. Eu vou colocar num saquinho prático, vou deixar ela descansar. Para depois abrirmos os nossos salgados. Vamos dar aquele salto básico no vídeo. Olha, minha massa já ficou fofinha. Eu polvilhei a bancada com trigo. E agora vamos abrir, tá? Essa massa aqui. Esse tipo de salgado é facinho de fazer. Dá para você fazer uma quantidade grande de uma vez só, tá? Você vai abrir ele na sua bancada como se fosse uma massa na finura, como se fosse para pizza, tá? Pode abrir bem. Se ele começar a grudar, você levanta da bancada e polvilha de novo e vai abrindo. Para a massa ficar bem fininha. Pessoal, eu vou improvisar aqui uma tampa de panela. Ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, essa tampinha vai servir como um aro para cortar aqui os meus discos aqui. Você usa aí o que você tiver na sua casa. Depois que cortou os discos, eu tenho um recheio básico de calabresa. Que eu tenho também no canal. E vou usar mussarela também, tá? Para rechear os nossos salgados. Lembrando que o recheio de calabresa, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Como fazer esse recheio. Ó, é muito facinho. Você vai partir uma fita de mussarela no meio. E vai colocar aí o recheio de calabresa. Eu estou colocando duas colheres, tá? Pode ser mais um pouquinho, entendeu? E eu boto pouca mussarela. Por quê? Porque a mussarela é salgadinha, tá, pessoal? Então, se você for botar muita mussarela, eu aconselho você a dar uma ferventada nela antes de fazer o seu recheio, tá? Olha. Esse salgado aqui, se você colocar desse jeito, nem precisa. Por quê? Porque é bastante queijo, tá? Com um pouquinho de mussarela, dá aquele salgadinho básico do próprio salgado. Olha, para fechar, você vai juntar, tá? Ele, olha. Se tiver ruim para você colar, é só passar água, que vai colar fácil, tá? Aqui eu estou fazendo direto. Olha. Vai juntar eles. Vai apertar para tirar todo o ar de dentro. E vai dobrar ele no meio. Olha. Pronto. É interessante você apertar as pontas para colar uma na outra, tá? Para depois não abrir. Tá? Pronto. Depois você vai colocar num tabuleiro untado com óleo. E vai levar para fermentar novamente, tá? Aproximadamente aqui, no meu aqui, demorou uns 20 minutinhos, tá? Aí, ele ficou assim, ó. Fofinho. Com o auxílio de uma tesoura, se você não tiver, pode ser uma faca. Você vai fazer esses cortezinhos nele, envesado, tá? Cortar sempre em direção para frente, olha. Que vai dar esse enfeite nele aí. Você vai cortar a parte de baixo e a parte de cima. Olha. É muito facinho de fazer. Depois que ele está fermentado, ele aceita. Ele não murcha. Olha. Aí, vai pincelar com o gema. Tá? Meu forno já está ligado lá. Eu ligo ele com 15 a 20 minutos de antecedência. Isso é muito importante para salgado assado, tá? Isso daí vai dar uma temperatura no seu forno de casa. Que o seu salgado não vai ficar muito tempo no forno. Assim, não vai ficar seco. Vai ficar molhadinho e fofinho. Olha. Vou fazer com essa aqui também. E vou fazer o mesmo processo. Vou levar para assar de 20 a 25 minutos no forno bem quente, tá? Olha. Você tem a opção de ornamentá-los. Finalizá-los com cheiro verde. Ou com azeitona. O que você quiser colocar em cima dele. Para ele ficar bem bonitinho. Eu vou assar um enfeitado e outro não. Para olharmos como vai ficar. Olha, pessoal. Depois de assados, eles ficam assim. Olha. Que bonitinho. É um salgado bem suculento. Com bastante recheio. E aí, uma aparência aí para enriquecer a galeria de salgado. Da sua lanchonete. Ou aí, para enfeitar a sua mesa. E olha como ele fica por dentro. Olha. Que maravilha de massa. Vale a pena você fazer, pessoal. Vai fazer maior sucesso na sua casa, tá? Gostando, deixa o joinha para mim. Eu peço a todos, se puder, compartilhar os vídeos aí. Para me ajudar no canal. E qualquer dúvida, é só ir lá nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Um abraço para todos. Um beijo e até mais. E aí, 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 um beijo e até mais. Obrigado.